E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui no Lordinhas porque muita gente me pergunta sobre Trap Rally, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Se você realmente precisa ali de 100M de tropa ou sei lá, 99 milhões já dá, não sei. Vou fazer galera, um vídeo completo pra vocês entenderem assim a realidade de cada um. Obviamente, o primeiro ponto aí que você deve analisar é o que você vai fazer, como você vai fazer, em quais reinos você vai brincar, tá? E mano, às vezes você abrindo mão de ir pra tal lugar ou querer segurar tudo, você acaba conseguindo fazer sim uma conta legal, sem precisar gastar uma boa grana. Mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo! Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já e trazendo vídeo pra vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado nos comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente brincar sendo mais feliz do que você é no Lorde Deus. Bom galera, como eu falei com vocês, existem várias e várias realidades, tá? E vários reinos também. Então, por exemplo, se você pegar um exemplo aqui, o reino da Noz ou o reino que geralmente a gente participa, não é tão interessante assim você participar com uma conta mais free to play, porque você acaba tomando um bom dano, por mais que acabe segurando o rally e tudo mais, você, mano, vai tomar um bom dano, tá? Porém, existem reinos e, mano, sei lá, 250 que é um reino que eu sempre chuto e às vezes, né, a gente encontra ali um poder de pergaminho muito alto, se bem que a Koa está lá, então não. Se a Koa está lá, aquele reino não está legal. A Koa é outra coreana também, tá? Então, sim, eu sei que tem contas boas e tudo mais, deve ter gastado um bom pergaminho pra ir pra lá. Mas, sei lá, vamos lá, 650, vamos ver aqui um reino interessante pra vocês. Porque assim, galera, se a gente olhar, se, no meu caso, eu tenho uma conta de 2B de poder, eu tenho que pagar 11 pergaminhos pra migrar, talvez esse reino aqui seja interessante no caso de contas mais fracas, porque acaba, né, que aquele reino ali tem contas com poder menor. Isso não significa que a conta, no caso, não tenha contas ali, né, no reino, que tenha realmente um poder baixo, mas pontos muito altos, mas já é um pequeno indício pra você entender. Então, a primeira coisa que você deve analisar no reino em si, né, na hora que você vai montar no reino, que você vai ficar, na verdade. Então, a primeira coisa que você deve analisar na hora de escolher um reino e como você vai fazer uma trap é se você quer segurar pessoas, por exemplo, igual a minha conta, que é uma conta ali mais free to play. Brincadeira. Mas é uma conta mais fraca, tá? Então, acaba que qualquer 18, 20, 30M de tropa já segura tranquilamente o meu rali, tá? Tranquilamente. De verdade, galera. 30M de tropa aqui. Só se você tiver feito uma cagada muito grande na escolha de familiar e na escolha também ali de equipamento, meu amigo, de verdade, você segura tranquilamente. Porém, se você quer segurar uma conta como a do Dolly, que tem ali a estrelita 15, artefato pra caramba e estrela pra caramba de castelo, meu amigo, não é qualquer composição que vai segurar e também não é qualquer tipo de set que vai segurar, beleza? Você pode até engolir. Vamos lá. Até mesmo no jornal aqui, ó, a gente pode ver um cara que, ele trocou o set que ele tá online, a gente já avisou, então por isso a gente não bateu mais. Porém, ele tem um B600, né? Provavelmente uma boa composição de tropa pra lá, por seus 50, 60M de tropa, o que é tropa pra caramba, galera. Parece uma coisa mais simples hoje em dia, né? Uma coisa assim, normal, corriqueira, 60M de tropa, mas de verdade, é coisa pra caramba. Pra você fazer 60M de tropa demora demais no gameplay e também é muito caro ali gastando dinheiro. Então, de qualquer forma, vai depender um bom tempo aí, vai demandar um bom tempo o dinheiro, né, de vocês. E óbvio, ele segurou ali o líder, né, do RPG. O RPG não foi de mix, ele foi de cavalaria mesmo, tá? Então o líder dele tá lá preso, mas recebeu 9,5 no jornal. Por isso que eu falo com vocês, beleza, ele segurou, mas tomou 9M no jornal. Você vai querer realmente receber 9M no jornal o tempo inteiro? Vai doer pra caramba, você vai ter que acabar, né, refazendo um pouco de tropa, caso você não cobre pelo líder da galera, e aí acaba sendo muito custoso. Eu tô falando de pessoas ali mais free to play, então, mano, vamos mais ali pra o normal. Vamos trazer o game ali pro chão pra gente entender um pouco mais, beleza? Então, começando pela composição de tropa, a gente vai analisar o seguinte. T1 a gente não vai ter, tá? Primeiro ponto é esse, T1 você não vai fazer, de fato, não vai, esquece, tá? T2, você vai fazer muita, mas muita T2. E aqui a gente vai pra aquele ponto que eu mostrei pra vocês no início. Caso você queira ali segurar qualquer pessoa, mano, 20M de cada T2, e provavelmente você vai conseguir com o restante da composição que eu vou falar aqui agora. E aí você vai segurar a maioria da galera, mesmo o set sendo um mediano, não sendo nem mítico, por completo, beleza? Mas, você vai fazer 20M de tropa, de cada, né, de cada T2? É difícil, né? Então, assim, 7M ali, 6M e meio de cada, pra 10, né? É ali o recomendado hoje em dia, uns 10zinho ali pra ter um setzinho mais ou menos, não um full mítico, mas sendo bem interessante. E aí você vai só segurar ali aquele cara que, mano, não tá full do full, mas tem 12 astrolita, por exemplo, o 7 campeão. O 7 campeão, 12 astrolita, batendo mix em vocês, com 10M de tropa, com uma boa composição de T4, de T5, caso você tenha, aí já segura bem de boa, beleza? Então ali, grava esse número na sua cabeça, que você vai fazer muita, muita T2 mesmo, tá? T4 aqui, galera, vocês vão olhar e vão falar, pô, tem pouca T4, e tem realmente, tá? Aqui, galera, eu deveria ter pelo menos 2M e meio de cada T4, caso eu queira segurar, por exemplo, a conta do Dolly, tá? Depois eu vou testar, galera, vou pedir pra ele abrir, por exemplo, na Arena do Caos, e ver se a gente consegue segurar, mas eu acredito de verdade que a gente não consegue. Por mais que eu tenha este equipamento aqui, meu querido, talvez ali, muito provavelmente, a gente não consiga, beleza? Então, assim, no caso, pra pessoas normais, 1M e meio a 2M de tropa, por exemplo, o meu equipamento já tá de boa demais, tá sobrando, tá? Pra um cara que tem 12 Astrolitas, no set do campeão, batendo mix em vocês, uns 2M e meio pra garantir, tá tudo bem, tá? Hoje eu vejo muitas contas com 4M de T4, e, meu querido, você vai subir muito poder, tá? Muito poder mesmo, e vai acabar participando só de reinos mais pesados, que é o meu caso, tá? Se for o caso, se você tiver essa, realmente, vontade de participar dos reinos mais pesados, com a conta mediana, mas que tenha bastante tropa, tudo bem, pode fazer os 4M, que não tem problema nenhum. Mas lembre-se, os 2M e meio, 2M, já é o suficiente pra segurar 99% ali do Lost Mobile. T5, galera, é opcional. Por que eu falo que é opcional? Porque ele é um item, né, uma tropa ali que você vai ter que pagar pra liberar. Ou fazer no Free-to-Play, que já é muito, muito demorado. Pelo menos um ano ali de jogo, pra você liberar no Free-to-Play e olhe lá, tá? Isso, eu tô levando em consideração que você não vai fazer as outras pesquisas. E tem pesquisas, literalmente, necessárias antes da T5. Então, mano, assim, vou te dizer que 500M é 1M de cada T5. Quando você tiver liberado, seria bem-vindo, mas não é totalmente obrigatório. Então, você vai levar em consideração o seguinte. Caso eu não tenha T5, faz mais T4. Caso você tenha ali já T5 liberada, você pode diminuir a quantidade de T4. Eu meio que somo aqui as duas, galera. Então, teoricamente, eu teria uns 2M800 aqui de cada T4. O que é ali, mano, suficiente pra segurar 99% do Lost Mobile. Mas tem aquele 1% que é vagabundo e, cara, mano... A gente tem que prestar atenção. Também lembrando que, sem líder, a gente não segura quase nada. No caso, minha conta e também a maioria da galera, tá? Então, leva isso em consideração que você não pode perder o líder em reinos pesados, tá? Em reinos pesados, você vai ter que, realmente, de... Mano, ter mais cuidado, de fato. Uns 31M ali pra 99% da galera é o suficiente. Pra segurar o pessoal mais pesado, você vai precisar de volta de 60, 70M, por aí, tá? E agora, vamos pra escolha de heróis e de familiares pra sua muralha. Bom, galera, para os heróis, primeiro a gente começa com o Vigilante, tá? Mas você fala, pô, Big, mas Vigilante não é free to play? É, vai fazer os infernais. Foca direitinho que você consegue, tá? Todo mundo vai conseguir fazer o Vigilante ali tranquilamente. Vai demorar. Mas lembre-se também que você vai ter que fazer T4, vai ter que fazer T2, vai ter que fazer algumas outras coisas. Essas pesquisas, por exemplo, que também vão demorar e você, nesse processo, você vai liberando ali também o seu Vigilante. Quando você estiver full, já vai ter ele tranquilamente, feliz e sorridente. Faça, tá? Literalmente faça. Até porque pra velocidade de treinamento de tropa, ele é muito bom. E isso você vai usar pro resto da sua vida, tá? Eu posso indicar também mais dois aqui, ó, de infantaria pra colocar na tua muralha, que é o Demônio e também o Wesley Safadão, tá? Isso é free to play. E lembrando, tô mostrando aqui free to play, mas depois eu vou mostrar o P2 também, tá? Esses aqui, tá tudo bem, tá? São heróis que você pode utilizar quando você não tiver o Vigilante. Você escolhe um dos dois, né? No caso, os dois, caso você não tenha o Vigilante. No caso, se você tiver, tira um e deixa dois de infantaria tranquilamente. Desce mais um pouco, vai fazer o de Arqueiro. Aqui, a gente vai ganhar ataque de atirador e HP de atirador. E a gente vai colocar o Goblin porque dá ataque de exército, tá? Sempre foque na muralha e em ataque de exército. Mas, no free, meu queridinho, você só vai ter ali o Vigilante, vai ter também ali o Goblin e vai ter, por último, e também um herói de cavalaria, é a Cavaleira Rosa, tá? Esses aqui são os cruciais que você precisa ter caso você seja free to play pra colocar na sua muralha. Não tem nada errado aqui, você vai ganhar HP de infantaria, vai ganhar HP de exército, ataque de exército em três dos heróis que estão aqui. Então, é bem perfeito. E eu nem vou comentar sobre o Cavaleiro Fantasma, o Cavaleiro Fantasma, o que, cara? Sobre o, como se chama, Dragão do Caos, porque ele é um campeão muito difícil de conseguir e é muito, muito, muito chato, tá? Então, eu vou até abrir mão dele aqui. O Vigilante, eu falo que todo mundo consegue. Já esse aqui é bem chato mesmo, tá? E, mano, eu tenho, mas eu nem utilizo, tá? Porque eu tenho os heróis pagos. Mas pra free to play seria interessante também. Porém, como é muito, 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 muito chato mesmo, tá? Eu não vou colocar aqui na lista, beleza? Mas caso você tenha, você pode substituir um dos outros ali pra ganhar ainda mais ataque de exército. Só nessa brincadeira a gente ganha ataque de exército aqui na muralha, galera. A brincadeira é de 60%. Porém, né, se você for olhar a minha aqui agora, ó, aqui temos ataque de exército de 100%, Temos HP de exército de 125% e defesa de exército também. Defesa não é muito útil, mas já que você tem, né, por que não utilizar? Então, isso aqui é bem legal, beleza? E sim, essa é a diferença de uma conta que gastou dinheiro pra uma conta ali que não gasta dinheiro. Essa aqui a gente vai conseguir bastante ataque de exército, vai conseguir bastante HP E a muralha ali vai ficar meio que perfeita, tá? E os heróis você pode copiar praticamente o que temos aqui. Lembrando que a Cantora Rosa, ela é muito mais barata, tá? Ela é muito mais barata do que a outra. Você pode comprar também, né, a Raposa da Tempestade, tá? Ela é bem interessante e pra galera ali que quer gastar pouquíssimo, Ela ainda vai dar ali uma velocidade de treinamento que é muito importante ali ao longo prazo. Então, realmente, faz sentido você ter ela aqui, caso, né, Ah, amiga, eu não vou comprar, por exemplo, essa aqui de atirador, não. Eu vou comprar ali o de treinamento. Inclusive, os dois dão treinamento, mas eu acho que a Raposa são 15 por pacote e esse aqui são 10, né? Então, eu coloquei. Mas você pode substituir tranquilamente, tá? Lembre-se também de sempre se atentar ao fato de colocar 2 de infantaria, 2 de atirador e apenas 1 de cavalaria, tá? Geralmente, a cavalaria demora mais pra ativar e tudo mais. E na composição, em geral, vai ser mais interessante, beleza? Voltando aqui pra parte de familiar, meu querido, aqui é que tá a Kaquita, tá? Aqui que a galera chora, a mãe chora, o filho não vê, eu acho que é ao contrário, mas tudo bem. Aqui a gente tem, vamos tirar os pagos, tá? Vamos tirar os pagos, vamos de Free. Primeiro, galera, que os Free geralmente costumam ser bem interessantes. Primeiro de todos, HP, tá? Vamos aumentar o HP de exército. E aqui, como falei com vocês, quanto mais dinheiro você gasta, menos tropa você precisa ter, mais uma composição mais tranquila você pode fazer. Por quê? Se eu gastei dinheiro, eu tenho mais familiar na minha muralha. Se eu tenho mais de familiar na minha muralha, eu tenho mais bônus, base, então eu acabo tendo ali mais força pra segurar com menos tropa. É simples assim. Quanto mais dinheiro, menos tropa. Quanto menos tropa, quanto, aliás, quanto menos dinheiro, mais tropa. Beleza? Caso você não segure, faça mais tropa, porque você vai acabar segurando. Caso tudo o resto, né, esteja correto. Mas vamos lá. Temos aqui Free to Play, o nosso Gorguro. Vamos ter que... Ah, mano, completa isso aqui logo de cara. O Aquifero também é uma redução de HP do exército. Então, esses dois aqui são essenciais, tá? Tem que fazer. E aqui eu coloquei, por último, uma redução de HP de infantaria. Você pode colocar... Inclusive, isso daqui, galera, é estratégico. Por quê? Ultimamente, a galera tem utilizado muito, 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 muita composição mix. Por mais que seja mix, mas com muita infantaria. Então, eu acabo utilizando isso aqui pra reduzir, ali, o HP da tropa que tem mais. Beleza? Mas vai dar escolha de vocês. Você pode escolher tanto ali de cavalaria, quanto de arqueiro, quanto de infantaria. Vai dar vontade de vocês. Inclusive, você que não tem, né, grana ali pra comprar os heróis. Você pode utilizar apenas os heróis Free to Play. Que é esse aqui, por exemplo, com a redução de HP de atirador. E tem um que dá a redução aqui também de cavalaria. Essa aqui seria a muralha de vocês. Caso você não tenha os familiares pagos, tá? Não tem? Utiliza sim. Tem? Aí, meu amigo. Você pode, tranquilamente, abrir mão dos Free to Play, né? E colocar ali da sua livre escolha. Eu, no caso, utilizo atirador. E utilizo de infantaria, tá? Os sempre os de 4%, porque ativa mais rápido, tá? E eu quero, na minha defesa, receber menos dano possível. Então, eu vou colocar aqui, óbvio, né? Os de 4% pra ativar logo no começo. E entrou em falantes que eu vou colocar de frente. Nunca vou colocar o cavalaria de frente. Não faz sentido eu colocar ali o nosso garganta, tá? Não faz sentido. Você esquece ele. Coloca esses dois. Pig, mas se eu colocar, por exemplo, o grifo, né? Bom, não. Cara, você tem que perder 10% das suas tropas pra poder ele ativar. Não é pra, assim... Ele vai ativar algum aumento? Com certeza vai. Com certeza, às vezes, você com 30M de tropa vai receber um dano de 3M com certeza nas suas tropas. Mas ele vai ativar depois de você ter perdido 10% das suas tropas, cara. Bote isso na cabeça, são 10% das suas tropas totais. Então, às vezes, ele não é tão interessante assim, tá? Caso você tenha, sei lá, seus 20M de tropa e você sempre recebe os seus 2M, aí nem faz sentido. Mas, enfim, no geral, esquece ele, beleza? E um familiar, galera, que aqui eu ainda não testei, tá? Mas aqui são de familiar das tropas, né? Todas, 4% de todas as tropas. Ou seja, se eu tenho 30M e preciso perder 1.2 pra ele ativar, é esse daqui que é o Vormen, tá? Um familiar novo que eu liberei e tudo mais, coloquei ele no máximo. Mas eu ainda não testei ele em batalha pra saber se é interessante. Na defesa, obviamente, né? No ataque, com certeza, ele é. Mas na defesa, eu ainda não testei de forma efetiva pra ver se ele é bom ou não. E aí, eu deixo um comentário pra vocês aí embaixo pra, né? Ah, não, Big, é bom por isso, isso, isso. É ruim por isso, isso, isso. Comenta aí embaixo que eu vou ler e vou dar uma analisada se eu vou trocar algum desses dois aqui pelo Vormen, beleza? No geral, a muralha é assim. Você vai ter em mente ali o que tem. Armadilha pra você fazer? Não. Aí vai do seu sentido se quer ou não quer fazer. Você vai ter só trabalho, vai subir só poder e ela não vai servir pra porra nenhuma. Então, enfim. Armadilha não, tá? De pesquisa, galera, você vai precisar da militar completa, inclusive ali com o contra-ataque, tá? De fato, isso aqui você vai ter que fazer. Acho que gasta por volta de 4k por aí. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, você vai sim precisar disso aqui. Caso você tenha paciência e libere aqui a sabotagem, desmoralize, braga, também são bem, bem interessantes, tá? Que redução no inimigo, tá? Pra você ter ideia, isso aqui a gente só tem no set do Imperador. Então, vai, faz isso aqui porque é muito importante. Também, beleza? Isso aqui demora pra caramba, pode ficar pras últimas pesquisas mesmo, tá? No geral, você vai liberar a primeira militar, de fato, vai ter que ter a militar logo de cara, tá? Isso eu vou falar pra trap. Então, você falar, pô, Big, vale a pena liberar selo? Cara, assim, não é necessário pra trap, tá? Vai aumentar dano e tudo mais. Você pode até fazer essas iniciais aqui pra aumentar o seu poder base, tá? Seu bonde de ataque base. No caso, cadê ele, cara? Ah, tá aqui mesmo, né? Esses aqui, tá? Mas, pra uma trap em si, não é essencial, beleza? O que é essencial mesmo é essa contra-armada aqui em cima que você vai precisar fazer logo de cara. A primeira pesquisa é aquela de lá. Por isso que eu falei com vocês que, às vezes, o equipamento luminoso, né? Que é a parte de T5 ali, já é caro pra caramba. Você vai ter que fazer em algum momento, mas, primeiro, você precisa fazer outras pesquisas e, por isso, mano, é interessante você ter. Obviamente, tem T5 hoje ali. Quem tem T5, né, consegue brincar de forma mais tranquila, né? Mas, óbvio que não é ali um pré-requisito pra você ter logo de cara, beleza? O restante das pesquisas você vai escolher. Mas, se eu puder falar pra vocês, mano, não faça nada ligado à muralha. Nada, nada, nada. Nada, vai só subir seu poder e você não vai conseguir ali brincar, tá? Porque o pessoal vai olhar e falar, pô, o cara tem muito poder e esquece e tal. Porém, um carinha como eu, vai olhar pra conta de 800M e vai falar, pô, legal, vou, né? Mas, se ele não tiver pesquisa de muralha, não tiver pesquisa aqui, as duas de muralha, no caso, ele vai ter um poder em tropa muito maior e eu vou acabar me lascando. Por isso, é interessante também manter o poder mais baixo possível. Analise direitinho, veja qual pesquisa você vai fazer ou não. Mas, logo de cara, já risca as duas de muralha porque não faz sentido nenhum pra uma trap, tá? Ah, nada. Mas pra uma trap já não faz sentido mesmo, mesmo, mesmo. Já risca e segue ali só a parte militar, economia, obviamente, né? A economia, deixa eu ver, economia não, né? Não, economia não. Economia é pela usada de coleta e tudo mais. Imagina se você precisa pra liberar T5, ou T5, T5 não, T4 de qualquer forma. Então, você vai ter que fazer, não tem jeito. Mas, você vai liberar T4 aqui, vai liberar ali a parte de militar, né? E o restante você escolhe direitinho pra não subir muito o poder em pesquisa, tá? Quanto menor o seu poder base, mais tropa você pode ter sem chamar a atenção, tá? Agora, vamos pra parte mais longa e chata do rolê, tá? E aqui, galera, ó, vamos lá. Primeiro, né? Primeiro, primeiro de tudo é, ouro aqui as joias. Ó, joias, vou falar logo de cara. Coloca as três de ataque, né? As três de ataque e pronto, pronto. Se você tem as três lendárias, coloca as três lendárias. Se você tem as três roxas, coloca as três roxas. Divide pelo seu set ali, né? A lendária em quatro roxas no caso. Coloca quatro de um lado, quatro do oito, oito roxas no total. Você já consegue completar pelo menos roxo ali no seu set. Caso você tenha a lendária, você troca e coloca ali cada uma das lendárias. Não vou falar sobre as outras joias porque não faz muito sentido. Você coloca só a joia de ataque mesmo e a de HP de campeão, caso você tenha. Isso daqui, meu amigo, vai te ajudar muito. Mas eu sei que é uma coisa muito, 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 muito cara. Mas muito cara mesmo, tá? Então, é uma coisa que eu não vou falar. Se você tem, pegou na sorte, coloca. Se não tem, coloca a joia de ataque no lugar e tá tudo certo, tá? Não necessariamente precisa ficar equilibrado. Você pode utilizar ali, sei lá, até 100% de diferença de uma tropa pra outra. E vai ficar tudo bem, beleza? Então, dito isso, a gente volta aqui pra parte de set. Mas deixa eu colocar minha set de comida, senão eu vou acabar esquecendo. Vai comer minha comida inteirinha ali. E vamos lá, tá? Na parte de set, que é a mais chata, já falei da joia. É tranquilo. Coloca aquilo ali e já foi, beleza? Você vem aqui e a parte de set, você vai escolher o seguinte fato. Você consegue fazer? Até que level? Quanto? Consegue colocar a estolita? Aí você vai ter que levar isso aqui em consideração pra caramba na hora de fazer, beleza? A mais recomendada pra todo mundo, galera, é a espada gelada. Essa espada aqui, ela é custo-benefício. Você consegue evoluir. Ela é muito fácil de evoluir, de fato, tá? Todo mundo ali consegue um drop bem legal de coração. Eu sei que um pessoal vai comentar. Pô, Big, mas eu sofri e não tenho ela, cara. Se você focar direitinho ali, você consegue. É o mob mais fácil de caçar. E também tem vários eventos ali que dropam ali o nosso coraçãozinho gelado. Então, sim, você consegue colocar ela no mítico. E se você gastar a estolita ali, fica bem legal. Outro bem interessante, mas aqui é bem mais caro, é o cano de tuturador. Eu vou ignorar a parte do campeão, porque se você tem campeão, você nem precisa fazer uma trap, né? Caso você faça... Meu amigo, vai ficar bem, bem, bem foda, né? Só até vai ficar bem forte mesmo. Mas, no geral, você vai utilizar aqueles dois. Essa aqui você ignora, porque você vai utilizar itens da taça. Então, você ignora o âncora também. Você pode utilizar a bota e ver isso aqui. Então, no geral, galera, você vai utilizar esses dois itens mesmo na mão boa. Na mão ruim, a luva de forma ali... 100%, tá? 100% é luva, tá? Coloca a luva. E caso você tenha ali o cunho do dragão evoluído, mais evoluído que a luva e queira utilizar, não tem nada ruim disso aqui, não. Pode utilizar. Mas, se você tiver a luva ali e colocar a estolita nela, fica perfeita, galera. Fica perfeita mesmo. De acessório, você vai em seu anel. Pode utilizar seu anel sem medo, tá? Utilize ali até ele ficar roxo, lendário, ficar ali... Laranja. Mano, pode utilizar seu anel que vai... Você vai longe, tá? Ele dá bastante HP de exército, por isso ele é muito utilizado nas traps, né? E dá um ataque ali de atirador, que é útil, mas é mais pelo HP mesmo, tá? Aqui, a taça vai ser outro acessório que você vai precisar utilizar. Por isso mesmo, eu não indiquei ali você utilizar a mão boa, né? De mão da Petipa, que vai utilizar todos os seus raldos ali na taça. Não utilize em outro lugar, porque não vai fazer sentido. Inclusive, já tô perto de colocar outra taça no Mítico, tá? Uma taça que eu tô utilizando pra arqueiro ali. Mas, é isso. É esses dois índices que você vai colocar. Você tem outras opções aqui pra baixo, tá? Por exemplo, ali, o anel polar, né? Caso você queira utilizar ainda seus dois anéis, ao invés de um só, você pode colocar um anel polar junto com um anel do... Esqueci qual o nome do outro anel, cara. Enferrujado, tá? Esse é um anel que já foi usado pra caramba, velhinho, todo desgastado. Está enferrujado. Você pode utilizar junto com a taça de ambrosia e também ali o anel polar, que vai fazer com uma combinação perfeita. Você vai utilizar itens raros, tá? Diferentes. E pra contas iniciais ali, é porque esse aqui é um item novo. Então, pra contas iniciais, faz muito sentido, porque você não tá disputando, né? Itens raros ali em dois equipamentos diferentes. Isso é muito bom, tá? No geral, é isso. Ah, amigo, e o pergaminho queimado? Cara, é uma das alternativas também. Mas como você vai utilizar o Cranetuturador na mão boa, você vai disputar item raro, então talvez não, tá? Mas aqui vai uma questão de gosto e ele não escalona tão bem ali com Astrolitas, tá? Então, eu acho que eu iria mesmo um desses três e colocaria Astrolita em todos, beleza? Caso você possa colocar, tá? Vai demorar, não tem jeito. Bom, para a bota, a gente vai de Garra do Dragão. Disparado, ele é mais fácil, mais rápido de fazer. O drop é um dos melhores também. Você vai colocar a Garra do Dragão. O Tasset, ele é muito difícil de dropar e ele tem que gastar ali 11 itens raros, o que é bem difícil. Então, assim, você vai aqui pelo custo-benefício na Garra do Dragão, beleza? Por isso mesmo, a gente utiliza a Luva de Inverno no lugar do Pão do Dragão, porque é o mesmo item aqui raro, tá? Então, faça a Luvinha, faça ali a Garra do Dragão e talvez você vai disputar ali poucos itens entre um e outro. A parte ali da perna, a mesma coisa aqui, tá? A calça da Leme Vasca, que é do Flip Ártico, acontece a mesma coisa. Caso você queira fazer seu anel do Flip Ártico, isso aqui você ignora e vice-versa, tá? Analise direitinho, vê qual item você pode fazer, né? De forma rápida. E caso você compre parte do campeão, vá na bota de infantaria. Por que eu tô falando do parte do campeão agora? Porque ele é um item muito mais tranquilo de fazer. Ele é bem caro, bem caro mesmo. Mas caso você queira fazer, vá de bota de infantaria, que ela vai ser mais útil do que as outras, tá? Isso aqui dá um ataque de exército bem legal pra colocar no mix também. Então, pra defesa, ele é muito bom, beleza? Vá lá de bota de infantaria, caso você possa fazer. Peitoral, peitoral do campeão, você vai gastar o dobro do que a bota, então você esquece, tá? Você vai na botinha primeiro. E aqui no mix, pra defesa, você vai de placa de proteção. Disparado, tá? Vai de placa de proteção, ignora o restante e vá apenas de placa de proteção. Ele dá HP de exército pra caramba e bondos ali em duas tropas muito bem, tá? Então, vá nele e você ainda consegue colocar umas astralutinhas. Por último, capacete, galera. A gente pode escolher algumas opções aqui, tá? Ah, amigo, por que não capacete aqui do campeão? Porque você já está fazendo a bota, primeiro ponto, e fazer dois itens do campeão no mix que é caro pra caramba. Então, já é um só já caro pra caramba. Fazer dois ali é meio que... Mano, você vai fazer uma trap ou uma conta full campeão? Entendeu? Então, vá, vá, esquece aqui a parte do campeão e vamos de quê? Ou é um das feras ou é um do zangão. Eu sempre indico o é um do zangão porque ele tem ali um HP maior de exército e, né, o Bons, ele, e as duas tropas também é bem alto. Então, faz mais sentido aqui, na minha opinião, tá? E aqui é mais pra velocidade e pra infantaria mesmo, tá? O é um das feras. Mas, né, se você está na dúvida e tá o é um das feras mais upado do que o é um do zangão, aí você vai de é um das feras até upar o zangão e vice-versa, tá? É bem tranquilinho aí de utilizar. Mas, por último, tá? Os dois no mítico, vai de zangão que ele vai te dar mais bônus de HP e mais bônus em duas tropas, tá? Aqui é só 42 em infantaria. Aqui é 35 de cavalaria, ok? 42 em duas tropas. Por isso é mais interessante, beleza? Bom, a parte de 7 a gente finalizou que é a parte mais chata e talvez você tenha que pausar o vídeo, tá? Pra poder ir, né, acompanhando. Que, de fato, é chato pra caramba. Uma coisa que eu não fiz, mas vocês podem fazer pra trap pra poder ganhar mais bônus já aqui, né? Bom, qualquer bônus, conta, né? Você vem aqui e faz o portal. A galera no meu vídeo comentou que é 11% de cada tropa, tá? Então, imagine, eu não tenho nada, nada aqui de bônus de portal. Se eu subir mais 11%, cara, porra, é 33% no total. É muito bom, tá? E também, a parte de familiar, você vai ter que completar até onde você achar necessário. Tem bônus de familiar, por exemplo, aqui, acho que no Pacto 3, que te dá, né, bônus, já a base ali, por exemplo, de atirador, de infantaria, e de cavalaria. Isso é muito bom também, mas vai a critério de qualquer um, de cada um ali, pra poder ver se vale a pena subir tanto poder, se vale a pena investir tanto tempo e por aí vai. Mas os familiares também, já que você vai liberar uma parte pra colocar na muralha, é interessante você analisar também qual a familiar te dá bônus de ataque aqui e também um HP se tiver, beleza? Não faça todos, não loope todos, porque você vai subir poder, de fato, vai subir muito, muito, muito poder fazendo todos, mas faz ali os necessários pra ter na sua muralha e ele ganhar um pouco mais de bônus, beleza? Bom, galera, eu acho que eu fiz um resumão sobre tudo aqui e não é sobre, mano, faça 100M de tropa, usa o set tal e usa as joias tal. É basicamente aqui você ter uma noção do que você tá fazendo e pra cada um dos reinos, né, que você vai participar. Se você tem um reino, um cara que não tem, na verdade, um dólar da vida no seu reino, não faz sentido você fazer uma conta ali extremamente forte, porque não vai bater ninguém. faz mais sentido você utilizar uma conta mais fraca. Agora, se você quer participar só nos reinos melhores possíveis, você vai ter que gastar também com equipamento, com pesquisa, com tropa, né, e familiar, e refazendo também que você vai gastar bastante de tropa, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado pra caramba vocês, um abraço a todos, valeu, falou e... fui! Tchau! Se inscreva no canal.